Bora fazer um cabo anatômico parafusado fácil fácil O primeiro passo é escolher uma tela da empunhadura No meu caso aqui eu estou utilizando um par de talas Mas se você for utilizar um bloco para dividir ele e fazer um par de talas É melhor que você utilize a parte interna do bloco como a parte que vai aparecer no cabo Dessa forma fica bem simétrico O primeiro passo aqui é desenhar em uma das talas o formato que a gente vai criar essa empunhadura Principalmente na parte do frontal E utilizando uma lixa colada no vidro eu vou lixar a parte que vai ficar encostada no chassi Até ela ficar 100% plana Eu tiro os excessos utilizando a serrafita Mas você pode utilizar uma serra de mão ou até mesmo a lixadeira O próximo passo é definir como vai ser o frontal do cabo E utilizar ele para marcar no chassi onde vai ser o limite da empunhadura Faça a marcação com mais ou menos 1,5 cm ou 2 cm de distância do final dos cabos E ir marcando bem no centro É importante a gente delimitar o centro Faça o posicionamento e na sequência furação utilizando uma broca de 3,3 mm Como eu vou utilizar um macho M4 lá ele Eu tenho que utilizar essa broca Porque ela é a medida que nós encontramos quando subtraímos o passo da rosca lá ele Que é de 0,7 mm pelo diâmetro do parafuso que é de 4 mm Agora eu prendo a tala no chassi e transfiro a furação do chassi para essa primeira tala E eu vou prender ela na outra tala e vou transferir a furação para a outra tala Eu faço dessa forma só para alinhar melhor os desenhos do cabo Mas você pode fixar no chassi e transferir a furação para as duas de uma vez Eu faço alojamento dos parafusos com uma broca escariadora Mas você pode utilizar uma broca de 10 mm Com dois parafusos e duas porcas Vou prender as duas juntas fazendo sanduíche E fazer o acabamento do frontal Para fazer a rosca no chassi lá ele O ideal é utilizar o óleo de corte E o macho tem que estar em esquadro lá ele E o movimento que eu costumo fazer é sempre fazer uma volta e voltar uma volta Agora é só fixar as talas e fazer a alzinagem no contorno É importante que elas estejam na mesma espessura Com o flat 90 graus eu vou fazer o ângulo do começo do cabo E utilizando o rolete eu vou fazer o raio da metade do cabo até o pomo Com uma lixa 220 eu já vou fazer as facetas da parte frontal do cabo E com a parte flutuante da lixadeira eu vou fazer todo o acabamento dos raios da empunhadura É ideal a gente utilizar essa parte para não ficar toda facetadinha Para fazer o acabamento nas partes planas o ideal é a gente utilizar um apoio plano Se a gente só apoiar com o dedo a gente vai acabar com as linhas de transição Então você pode utilizar um pedacinho de micarta como eu estou utilizando aí Ou um pedacinho de metal também Eu gosto da micarta porque se escapar da lixa não vai marcar o material E para as partes raiadas o melhor movimento é esse de engraxate Sem apoio nenhum na parte de cima Que a gente vai fazer um raio bem parecido de ambos os lados Eu faço o acabamento até o grão 600 Daí eu faço a película fina de óleo mineral de farmácia Só para não grudar tanta massa e proteger um pouquinho contra oxidação E faço o polimento Eu utilizo sempre a roda de algodão e a pasta amarela Você também pode utilizar a pasta de polir carro que também funciona Agora está praticamente tudo pronto É só tirar a empunhadura, fazer a fosfatização da peça e parafusar ela novamente Repara que agora eu coloco os parafusos novos Aqueles parafusos que eu utilizo para fazer todo o processo de lixamento e polimento São parafusos que eu uso só para aquilo Que não tem problema deles riscarem ou algo do tipo Esse é o resultado final e vocês viram que não tem muito segredo para fazer É só realmente ter muita paciência E sempre prestar atenção para nunca deixar nenhuma marca de risco da lixa anterior Na hora de fazer o acabamento Uma dica importante também é que você utilize a roda de polir limpa e com pastas claras No caso a pasta de polir carro é uma pasta clara ou a pasta amarela que eu recomendei para vocês Porque senão pode ser que manche o cabo Se você gostou da dica e puder deixar um like ou compartilhar, agradeço muito Ou se você quiser ver mais sobre cutelaria, te convido a conhecer o perfil